Fala aí galera, beleza? Aqui começando mais um vídeo Pra mostrar mesmo a égua Só pra não ficar sem vídeo mesmo Eu postei um vídeo agora de manhã, mas Só pra postar o segundo Tá mostrando aqui a égua Isso aqui galera é display Não sei se dá pra ver na câmera, mas É display que ela tá com machucada aqui Na coxa Ah, eu comprei pra passar, beleza? Mostrar ela aqui É, ela tá com chapéu Aqui ó Ó o namorado dela O namorado dela morreu É por isso que fizeram chapéu pra ela Caralho, mas você é zoeiro mesmo Poudinha Só nas moias Nem doeu, só ardeu E aí galera, só o vídeo pra mostrar mesmo um pouquinho dela E ali é o cavalo do vaqueiro atualizado Isaac Ai, quase cai Tá pra louca Chama Chama Vai lá galera, só isso mesmo Pra mostrar branquinho Não, deve ter mais vídeo Não dá isso aí Vai gente, ó Branquinha ré Branquinha show O que é que ele vai derrubar Ô meu Deus Quero um cavalo bom pra correr Pegar esse poro ali Tá, 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 tá Ó o cavalo, gente Ó o cavalozão E aí galera Tá gravando já? Tô Cai, gente Não O que galera, só finalizando o vídeo mesmo? É, só pra mostrar a branquinha mesmo Minha XJ9 Minha XJ9